Música STJ revoga a prisão de acusado de integrar esquema de obtenção de passaporte com documentos falsos. O acusado foi preso em flagrante no Espírito Santo após uma pessoa que foi pega com uma certidão de nascimento falsa durante o processo de confecção de passaporte ter contado que conseguiu o documento com ele. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz também considerou que o investigado já teria sido preso em situação parecida em Belo Horizonte, o que indicaria atividade criminosa regular. A prisão foi mantida em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Ao analisar o recurso, o ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca entendeu que as circunstâncias descritas na ação não evidenciam qualquer excepcionalidade ou situação de perigo concreto que possam justificar a aplicação da medida extrema. Por isso, a prisão do acusado é ilegal. Música Música